Gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vlog. Gente, esse vlog eu começo na parte da tarde, tá? A Lacia tá lá em casa, né? A Patrick tá trabalhando de casa. E eu preciso dar uma corriginha na perfumaria, que eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu tava com o meu creme, né? Creme facial lá. Usando... Eu acho que tava quase cheio, viu, gente? Aí, sem eu ver, a Estela pegou o meu creme e foi fazer umas melequinhas lá dela. Vocês acreditam? Eu tô sem nenhum creme facial e tem vários dias que eu tô sem. E como tá esse frio, tá seco, seco, sabe, minha pele? Então eu vou lá pegar um creme. Eu já olhei na internet algumas opções que estão na promoção. Preciso pegar também mais algumas coisinhas que eu vou mostrando pra vocês. E vou no mercado pegar algumas coisas que eu preciso também, tá? Ai, deixa eu ver se peguei minha máscara. Peguei. Que agora só pode entrar com máscara, né? Nos estabelecimentos. Se vocês acreditam, o meu creme novinho, agora eu vou ter que comprar outro. Ah! E detalhe, já ia me esquecendo. O creme foi pra fazer meleca. E o meu outro... E um batom que é dos meus preferidos, ela usou pra dar cor na meleca. Como corante, gente. Vocês acreditam nisso? Ai, gente, fazer o quê? Agora já foi. E criança é assim mesmo, né? Usa criatividade. Mas batom eu tenho outros, então eu não vou comprar só o creme mesmo hoje, né? Então, vamos lá. Tá um solzinho bem gostoso agora de manhã. Tava muito, muito frio. Aqui tem sido assim. De manhã congelante e de tarde o tempo melhora. Graças a Deus. Olha, gente, tô aqui. Ainda bem que essa semana tem muita promoção, ó. As coisas da Nivea, você compra uma coisa e a segunda você paga um euro, tá? Agora aqui, ó, essa marca Olás, eu queria muito experimentar. Mas eu acho muito caro, gente. Olha só, você compra um e ganha outro. Mas mesmo assim, um custa quase quarenta, vai. Você vai pagar quarenta euros por dois. Tem de vinte e nove também, mas sei lá, acho muito caro. Aí eu vi esse aqui, ó. Da Garnier, né? Que também é uma boa marca. Que tá pela metade do preço. Então, é esse aqui mesmo que eu vou levar. Ele é bio, lavanda. Ai, tem coisa de lavanda. Nem tinha visto isso na internet. E aí eu preciso de condicionador pra Estela. Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Eu acho que esse aqui ela já usou. Ela já usou esse da LOL também. É só pra tirar as pontinhas, que o cabelo dela é bem fininho, né? É, esse aqui é condicionador mesmo. Então, vou levar esse. Gente, então foi só isso mesmo que eu comprei, ó. O creme saiu mesmo pela metade, tá? Deixa eu coisar aqui, porque tem um número de um cartão meu, gente. Que não pode parecer. Ó, um creme sete e cinquenta. E o condicionador um e noventa e nove. Então, eu gastei nove e quarenta e oito. Tá assim. Olha só, gente. Porque eu passei álcool gel na mão. Lá no caixa tem álcool gel também, né? E aí manchou tudo, ó. Agora a nossa vida é banhada em álcool gel, né, pessoal? Oi, gente. Tô aqui no mercado agora. No Audi, tá? Eu já peguei várias coisinhas. E eu vou mostrar assim, né, rapidamente. Tudo que eu peguei. E falar o preço depois em casa do Canotinha com vocês, tá? Porque, gente, vocês sabem que eu gosto de mostrar tudo detalhado, conversar. Mas o Patrick tá ocupando a mesa lá de casa, né? E trabalhando lá embaixo. Então, não dá pra ficar de blá, blá, blá. Mas eu mostro pra vocês aqui. E olha só o que tem hoje, gente. Olha isso. Tem a vassoura de borracha. Vocês viram lá que eu mostrei no último vlog, né? Nunca teve aqui no Audi. Não que eu tenha visto, né? E essa já vem com a pá e com o negocinho de borracha. Olha, que legal. Essa daqui parece ser mais larga do que a minha. Mas eu já tenho duas lá em casa. Eu deixo uma no piso de baixo e uma no piso de cima. Olha, gente. Bem largona. Vamos ver aqui quanto ela tá. Ela tá R$7,99. Como eu comentei no outro vlog, gente, eu deixei o meu link de associada do Amazon, né? E vou deixar novamente pra quem quiser ver se tem ainda essa vassoura no Amazon, tá bom? É, porque eles vendem. Só que não sei se é sempre que tem, né? Porque o Amazon, vocês sabem, é conforme disponibilidade. Mas é o Amazon do Brasil, tá, gente? Muitas inscritas vinham perguntando onde eu comprei, onde podia comprar. Então eu fui pesquisar no Amazon, né? Eles aprovaram o meu canal. E vocês podem comprar através do meu link que ajuda o meu canal. E não tem custo adicional nenhum pra vocês, tá certo? E eu vou deixar o link de novo aqui. Agora o balde. Lembram que eu falei que eu tava precisando? Olha aqui, gente. Também tem. R$1,99. Olha as cores que tem. Cinza, verde e azul. E agora, gente? Tô na dúvida. Olha o formato desse balde. Eu nunca vi assim oval. Que engraçado, gente. É a primeira vez que eu vejo um balde oval na minha vida. Mas vai ser esse, né? Não dei sorte? Lembra que eu falei pra vocês que ela precisar? Não, acho que eu vou levar o verdinho, né? Combina mais com lá em casa. É bom que dá pra eu carregar minhas compras. Porque olha o tanto de coisa que eu peguei, gente. Eu esqueci que eu tô a pé e com sacola. Bom, gente. Já vou passar no caixa. Vim aqui no cantinho da comida de cachorro. Vou fazer o hall. Que não tem ninguém. Então eu peguei o balde, né? Peguei uva. Sem semente pra Estela levar pra escola. Maisena. Alface. Sabe daquela alface? Manteiga, bem molinha. Então eu peguei dessa. Peguei biscoito. Três croissões. Um leite. Que já tem leite lá em casa. Peguei esse docinho da Haribo. Pra Estela. Um mel. Que acabou de acabar o mel hoje. Pão. De bolinha. Esse negocinho de fazer no forno. Tipo um nuggets. Mas não é nuggets. É de carne. E faz no forno. Peguei esse presunto aqui. Que é espanhol. Aquele presunto. Ramon. Não é toda semana que tem aqui. Esse filé de frango. Esse presunto. Que eles têm lá em casa. Esse outro pão aqui. Preto, né? Frango. Quanto tem aqui? Um quilo de frango. Esqueci de uma coisa, gente. Já vou lá pegar. Um meio pão. Peguei um espaguete. Banana. Como tá meia verde. Só tem verde aqui. Então não dá pra Estela levar amanhã. E todo dia tem que mandar fruta, né? Não sei se eu já comentei com vocês. Tomate. Esse sorvete aqui com doze. Um pepino. E um suco. Agora eu vou pegar mais uma coisa pra mistura. Porque eu só peguei o frango e eu tava esquecendo. Olha, pessoal. Aqui só vende o camarão congelado. Aqui no Audi, tá? Mas eu já experimentei desse. É muito bom. O fresco é difícil de ter. Ó. Mas mesmo congelado ele é muito bom. Ele é seis e pouco com quatrocentas gramas. Não é que é chique não, viu, gente? É chato explicar toda vez. Mas a carne de vaca que é chique aqui, né? Que é bem cara. Então eu vou levar isso daqui. Vou lá passar no caixa. Tá aqui no caixa, gente. Olha aqui como tá lindo as tulitas, pessoal. Olha. Cada cor maravilhosa. Tá dois e vinte e nove cada. Olha, gente. Acomodei assim a sacola. E o balde vai ajudar muito, viu? Senão ia ficar muito pesado. Eu tinha que ter trazido duas sacolas. Aí eu cheguei em casa, gente. Guardei todas as minhas compras. E eu separei o frango assim, ó. Quis mostrar pra vocês. Vieram quatro peitos de frango. Então três eu vou congelar. E um eu já deixei pra hoje à noite. Já limpei todas as compras. Guardei. Olha quem tá aqui comigo. Ai, gente. Que voz é essa? Fala oi pro pessoal. Croissant. Quê? Croissant. Croissant. Que voz é essa? A janta já tá bem caminhada lá embaixo, gente. O feijão já tá descongelando. Aí eu só vou fazer um arrezinho. Fritar o frango, que eu já deixei temperado. E salado. E tá ótimo. Tomar um café, gente. Preto, puro. Porque eu tô naquela fase que eu fico com sono de dia, sabe? Do frio, frio. E já mostro pra vocês. Já o cupom a gente olha junto, tá? Bom, gente. Só pra mostrar pra vocês como que é o creme. Tá? Ele é assim, um potinho de vidro. Com aquele cheirinho de lavanda, né? E agora, gente, eu vou esconder bem no alto. Não dá não. Ó, agora. Vamos conferir. Eu já dei uma olhada, tá tudo certinho. Aldi. Esse aqui é um pão. Meio pão. Esse aqui eu custei saber o que que era. Não repara essa unha não, tá, gente? É o sorvete, gente. Eu acho que é o sorvete. Custei. E o preço lá realmente não tava muito claro. Então, bom que não foi muito caro. Esse aqui é o presunto lá, espanhol. Um quilo de frango. Pepino. Suco de laranja. Alface. O negocinho de pôr no forno, tipo chiquenitos. A maizena. O camarão. O macarrão espaguete, né? O leite, semente desnatado. O mel. O docinho da Estela, da Haribo. Uva. Isso aqui eu lutei também pra saber, gente. É o pão. Aquele pão grande. E o outro pão de bolinha. O pão branco, né? O peito de frango. Fatiado de pôr no pão, né? O presunto. Tomate. Isso aqui, ó. Ela tinha passado errado, gente. Tanto é que ela pôs e tirou. Ó, orquídea. Eu não comprei nenhuma orquídea. Três croissants. Aquela bolachinha lá. Um biscoito. A banana. Deu um e um, né? E o total deu 43 euros. Com 28 centavos, pessoal. Minhas comprinhas. Gente, essa sim é uma orquídea que eu comprei. Recentemente. Ainda não tinha mostrado no vlog pra vocês. Eu acho que eu já até postei no Instagram. Tem algumas semanas que eu comprei. Olha que coisa linda, gente. Essa eu comprei em outro supermercado. Foi no Jumbo, tá? Ela vem três galhos ali, né? Eu amei essa cor amarela, gente. Faz tempo que eu tava doida por uma orquídea amarela. E esse cachepô dela é um cachepô que era da Karen ainda. Não sei se vocês lembram um azul. E eu pintei ele esses tempos de dourado. Olha como que ficou. Eu gostei bastante do resultado. Eu achei lindos detalhezinhos dela, gente. Com miolinho rosa. E ela mesma amarela. Eu nunca tive uma orquídea amarela. Desde que eu comprei, ela já abriu mais flores, tá? Só falta dois abrir. Ela tinha muito mais fechados. E nela, eu lembro que eu paguei, foi sete ou foi sete cinquenta. Uma coisa assim, gente. Numa promoção no Jumbo. Olha, gente. Então, tô aqui dando uma douradinha, né? No alho, no arroz. Aqui eu vou fritar um alinho. Ai, gente, adoro usar essa colher. Ai, que mentida e de linda. Vocês lembram quando eu comprei ela? Eu fico torcendo pra chegar a hora de usar ela. Quando ela não tá suja, né? Aí, eu fritei aqui um alinho, só pra dar um gostinho no feijão, ó. Já descongelou. Não sei se vocês fazem assim também. Aí, a minha salada, pessoal. Eu fiz o tomate com uma cebola picada bem pequenininha por cima. Os temperinhos, que vocês até me perguntam, né? Eu coloquei o básico sal, azeite, um pouco de limão, pimenta do reino. E coloquei uns picles que estavam sobrando lá na minha geladeira. Deixa eu ver, acho que foi isso mesmo. E aí, é o meu prato, gente. Olha esse feijãozinho. Eu tava com uma saudade, porque eu passei dias. Gente, passou dias sem comer arroz e feijão aqui em casa, tá? Ou era batata, ou era massa. E eu tava com muita saudade, gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Vou me despedir com esse prato aí delicioso, né? Da nossa culinária. E não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, né? Pra ajudar o canal. E eu vejo vocês no próximo, tá bom?